E olha só, o santuário aqui de São Benedito está realizando a Semana da Família. Mas para falar mais a respeito, estou aqui ao lado do reitor Zé Geraldo. Padre, o senhor pode falar para a gente a programação da Semana da Família? Primeiro mostrar esse livrinho Hora da Família que nós, para o que é o santuário de São Benedito, adquirimos, para que todos os setores fizessem essa novena. Como será feita essa novena? Será feita de casa em casa. Cada família faz a sua novena para não aglomerar. Então, cada um fará sua novena, rezará o terço, participará de momentos bonitos e importantes como este, a Hora da Família. Há poucos minutos eu terminei uma live. Uma live na questão de orientação às famílias. Tivemos uma carreata grandiosa no sábado passado, em que nós abrimos a Semana da Família. Durante o domingo, todas as missas em prol da Semana da Família. E no próximo domingo, encerraremos, sim, teremos quinta-feira, quinta-feira agora, teremos a festa de Santa Dulce, aqui na Gruta, com a Pastoral da Família, em prol também da Semana da Família. E no domingo, nós encerraremos com a celebração às 6h30, às 8h30, às 19h30, aqui na Matriz Santuária. Padre, qual a importância da família aqui para o Santuário de São Beníteo? Aqui, primeiro, porque a importância da família é o núcleo central. Eu acredito que é justamente a estrutura humanizadora de uma sociedade. Então, a família é a base de tudo. E é por isso que eu brigo, luto muito, tenho sido chato, estressado, para que as famílias não se desunam, que os irmãos não briguem, que os cunhados não briguem, que os irmãos jamais possam viver esfacelados. Por isso que a nossa briga maior do Santuário, e eu estou muito assim, de um tempo para cá, muito cabisbaixo, é observar que a família está direcionando, não vai vendo ficar. Para a família permanecer, a família que reza unida, permanece unida. E eu quero convocar todos os cristãos. Reze pela sua família. Não deseje a família melhor, deseje a sua família. O fazer melhor é você que vai fazendo-a a cada dia. Não exige a família que tenha mais dinheiro. Exige que a família tenha o ouro, que é a paciência, o perdão, a bondade, a gratuidade. Mas o tijolo mais importante é o amor. Mexeu com alguém da família que mexa com você. Família é tudo na vida, meus irmãos. Só sabe quando a gente vai perdendo pai e mãe. Padre, como é que vai funcionar essa programação de encerramento? A missa acontecerá de forma presencial ou através de live? O bispo já nos autorizou que seja presencial. Então será de forma presencial em todas as igrejas. Nós teremos as missas, mas na igreja matriz, nós teremos às 6h30, presencial e também live. Teremos às 8h, presencial, live e FM Cidade. E às 19h, 19h30, também presencial e live, para que as comunidades possam acompanhar a gente. É claro, seguindo todas as determinações da OMS. Nós já divulgamos o uso exclusivo de máscaras. Nós já providenciamos tótens de álcool em gel. E o distanciamento que os bancos estão todos marcados, como vocês sabem muito bem. E respeitando o decreto do prefeito, do governador e do bispo. Espaço aberto para o senhor reforçar o convite. Com certeza, quero reforçar esse convite a todos vocês. Que para mim é uma alegria muito grande poder dizer que família é a base de tudo.